Fala! Fala! Está tirando! Cair fora! Cair fora! Vem bruxo! Vem! 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 Vamos cair fora! Escuta! 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 Garra você bruxo! Tá achando que você vai aguentar minha motinha? Corre nem! Sai! Segura a moto! Segura a moto! Sai! Baixa aí! Segura aqui bruxo! Não puxa aí! Não puxei! Para! Baixa aí! Perdeu! Vai lá buscar a moto! Busca a moto lá! Vai lá buscar a moto bruxo! Não vai fazer mais nada! Vai lá! E essa aí pai! Fica aguentando os outros aí! Foi mal! Senta aqui! Foi mal! Foi mal nada rapaz! Igual que você perdeu do Trabuco você quer dar o quê? Sem querer! Deixa eu quieto! Não vou te dar! Sai daí! Daí cara! Desmonto agora! Daí cara! Sai daqui! Já perdeu teu bagulho! Sai daqui! Daí cara! Daí cara! Ajuda aqui ó! Não! Não vem! Não vem com essa aí ô seu Pivete! Daí mano! Sai fora! Já quase quebrou minha câmera aqui! Vem cara! Mais uma! Seu Pesteado! Eu estou sabendo que você foi e vai quebrar meu Fusca lá ó! Daqui! 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 Daqui a moto! Tá aqui! Você vem aqui ó! Eu tenho que fazer compromisso com o Vini cara! Tá aí mano! Você é o chefe mano! Sai Piazinho chato! Ui! Dá a cara! Deixa eu chutar mais uma vez e você vai parar lá no mato! Não duvido! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Então não duvide! Então fique na tua aí que é melhor pra ti! Se você correr eu vou te pegar! Pega! Mas demora! Você corre pra tu ver se eu não vou te pegar! Senta aí! Ô Pia! Não vem mais que eu estou de saco cheio de vocês! Vai! Some daqui! Olha aqui! Coleita com arma agora! E agora? Mano! Venha! Venha que eu vou pegar a mão no vidro de vocês! Vem com essas bosta aí cara! Nem funciona nada! Para! Vaza daqui pivetada! Chato pra c******! Ah! Essa merda aqui! Já falei pra vocês! Para mano! Dá essa merda aqui! Dá essa merda aqui! Dá um pouco nele! Dá um pouco na pila! Ó! Deu né! Vai pra casa de vocês ó! Não vou nada! Vai pra casa de vocês! Não vou! Você fica o dia inteiro aqui cara! Nessa merda! Dá aqui! Ó Pia! Dá essa desgraça aqui! Sério mesmo! Agora eu já estou de saco cheio de vocês! Dá aqui! Mano! Vocês acham que eu estou brincando? Eu vou pegar a mão no vidro de vocês! Me dá isso aqui! Sai daqui! Me dá essa merda aqui! Vai pra lá! Me dá essa merda aqui cara! Pega! 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 Vai sobrar pra mim! Vai sobrar pra mim! Vai cara! Dá aqui! Dá aqui pra mim! Dá essa merda aqui cara! Não dá nada cara! Vocês estão todos uns bostos tranqueira! Aqui ó! Tu gasta dinheiro ó! Vaza Pia! Vaza! Ui! Tá chato pra caralho! Sobe daqui! Não encosta na minha moto cara! Pegar o vaso! Pegar o vaso! Estou brincando cara! Estou da risada! Brincando o que mano? Vocês não tem nada pra fazer? Vocês não tem aula pra estudar não? Não! Não vai! Vocês vêm ficar incomodando os outros aqui? Vaza daqui! Sobe! Menta o pé! Vocês não tem aula pai? Pra estudar? Vocês não tem escola? Vai! Oh! Sobe cara! Sobe aqui! É! Sai! Que chato! Fica com essas merda que nem funciona aqui! Chama qualquer um pra mim! Então vai! Sobe aqui! Ele precisa de arma! É aqui! Precisa de arma é vocês! Dá pra ver bem! Acredito mano! Me afundei de vez agora! Não precisa de arma! Não precisa de arma! Estou falando ainda? Fica quieto! Se vocês voltarem lá pra baixo mano! Estão fodidos! Precisa de arma pra ter colagem né! Pode chamar meu padrão! Ah! Sobe daqui! Pia chato! Caralho! O moleque tem aí! Deus olha! Oh! Tomei deles! Estão tudo bunda mole! Oh! Pai! Joga no mato essas tranqueiradas aqui! Joga no mato! O que vai jogar no mato? O que vai jogar no mato? O que vai jogar no mato? Joga lá pra baixo lá! O moleque não tem nada pra fazer! Joga no mato ô bruxo! Acabaram? Eles estavam querendo tacar fogo no bagulho ali! Já pode jogar? Foda! Vamos vazar! Vamos vazar! O melhor motorizado não funciona mano! Os moleque conseguiram estragar a motinha! Mas eu acho que foi você aquela hora! Não foi eles não! Não deu tempo mano! Desfiar fazer isso! Não deu eles! Vou apagar esse bagulho aí mano! Vê esse aí mano! Esse cabinho aqui! Já puxa! Esse cabinho aí não puxa! Ah! Vai por mim que puxa! Pega aqui! Pera aí eu vou achar uma corda aqui! Faz fora mano! Ó! Escuta! Parece que tem um voltando ó! Não vou voltar! Ô! Eu não entrava aí se fosse você mano! Pega esse fio aí ó! Bruxo! Ah mano! Mó confusão velho! Estamos se afundando nisso aí! Melhor nós iremos fazer construção nas árvores! Faz fora! Eu não vou ficar fazendo isso aí não! Ah mano! É que assim ó! O Vini porra! Acho que é dele aqui mano! Pra ele botar os piá aí pra gravar! Faz fora mano! Pô! O Vini é mó tranqueira! O Vini não é homem mano de vir aqui! Tu sabe de quanto tempo a gente já tava aqui Jonathan! Deixa esses moleques dominando o bagulho e a gente vai perder pra eles! Faz fora mano! Vem a pau! Achei uma corda aqui ó! Conseguiu! Não é uma corda! Sei louca que tem isso aqui! Eu acho que dá! Também acha errado isso aí mano! Ah mano! Bota o Vini! Bota a cara aí! Vem aí mano! Não é tu que é o machão! Bota esses piadinhos de merda aí! Mano! Eu acho que é guerra rapaz! Vamos atrás do Audi dele de novo! Não pode ser guerra! Você viu os Starzinhos? Pô! Ele reformou aquele carro! Reformou! Vamos quebrar tudo! Mano! Sou capaz de... Ah! Ele vai quebrar um vidro mano! Sou capaz de quebrar um vidro daquele Audi lá! Eu sou parceiro! Tá porra mano! Eu dou uma pedrada! Ei! Tu acha certo que ele fez? Botar os piapas para cuidar do negócio aí? Mano! Ele botou porque ele não tem moral né! Tem moral e tem cuião né mano! Nossa! Tá mó confuso! Vê você assim vestido de traveco! Mas olha! Ô Jonathan! Eu vim pra botar mesmo uns guris né! Tu sabe que eu não trabalho mais com isso! Amarra logo essa tranquinha ali! Que eu tô com mó medo de subir ali! Essas pragas estão tudo esperando nós com pedra ali ó! Quer as arminhas tudo de brinquedo? É! E nós com medo ainda! É! Foda que eu joguei ali pai ó! Facinho deles ir ali pegar de novo! Se eles viram né! Não sei! Ih não bom! Marra aí! Marra aí! Deixa eu puxar pra você ir embora! Não ô Jonathan! Pelo amor de Deus! De novo vou rebocar com essa merda velho! Vai te internar cara! Toda vida assim velho! Não sei se você não pega essa merda! Ai galera! O moleque quebraram minha motorizada mano! Tá isso fora! De novo! Segunda vez já! Essa merda não funciona! Vai Jonathan! Você lê essa porra aí! Ah não! Meu Deus do céu galera! Não vem mais pra cá! Falei que não era pra ter vindo! Que que adianta o motorizado? Não aguenta cara! Na minha mão! O Jonathan ainda vai dar pros moleque ali! Moleque vagabundo! Ah tcham merda! Meu Deus do céu! Cê lê essa porra aí Jonathan! Vambora de uma vez daqui cara! Não aguento mais! Ah galera! Tô puto já! Eu vou filmar mais pro Jonathan não! Ele que vai essa merda! Vou desligar essa câmera aí! Tá isso fora! Só se incomoda cara! Meu Deus do céu! Falou galera! Tchau! 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 Tchau!